O cara pegou a gente? O cara pegou a gente? Olha lá, pegou. Foda o Geraldo de recruta, vou pegar o recruta, vou ver se vai mudar. Olha lá, bota o mais de gente, bota o mais de gente. Olha lá, olha lá, que vem, vai mudar. Olha lá. Bota o recruta, bota o recruta. Já era. Ai, minha bochecha, ai meu Deus. Caralho, o Péu que o Magui deu certo mesmo, né? Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Eu na mensagem pra ele enganei você. Você pensou que nós ia de recruta. Ele tá mandando mensagem pra alguém. Ele tá mandando te ver, ele tá mandando te ver. Vamos fechar ele aqui, vamos fechar ele aqui, vem cá. Tá todo escaldado, coitado. Vem cá, diferente. Você é diferente de nós. Ai meu Deus. Todo mundo se abaixa aqui na frente. Eu vou fazer uma pregação. Pega sua Bíblia. Pega sua Bíblia. Pai nosso que estás no céu. Ai meu Deus. Galera, vamos abrir. É, salmo. Pera aí. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Tá todo mundo até a Ash. Ai, pra quem não tá entendendo, a Ash tá com a gente não. Os caras já tá lá. Ai, o pior de tudo, Zé. Os caras já tá tudo na preparação lá. Deixa eu ver. Os caras já tá tudo lá concentrados. Cadê os malucos que não vêm, mano? Ai, os caras... Ai, meu Deus. Ai, ninguém merece a gente, Zé, na boa. Ah! Oxi. Choque. Vamos, profe. Quem tá protegendo? É, só entrar na escada, já protege. Posso suspender a proteção do contêiner. Não, hein, Márcio? Oxi. Nossa, morreu. Matou Lima. Inimiga, volte a proteger o contêiner assim que... Vamos escalar em cima. Vamos. Eita, tem que recarregar essa porra. Morreu, do lado brasileiro. Boa, mas que matou, morreu. Ó, a Valkyria tá aqui, ó. Calma, calma, calma. Ah, meu lá, mano. Mentira. Fudeu, vou ficar quietinho aqui, negra. Vocês vão ter que vir em cima de mim. Fudeu. Ah, socorro. Não tinha como, negra. Puta esse menino. Joga muito. O cara foi de recruta, negra. Ah, o cara saiu, negra. Cadê ele? Saiu. Ah, o cara entrou. Ah, entrou o Pedro. Bora trola o Pedro, bora trola o Pedro, bora trola o Pedro. Bora trola o Pedro. Vamos lá. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora ver se tu é macho igual não é, Pedro. Bora. Aí, no último minuto, no último minuto. Vamos embora, troca, 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 troca. Vai, vai, vai. Ah, você vai ficar puto, velho. Ah, você vai ficar puto, velho. Enganei você. Tá não, tá de boa. Ele que não estiver aqui. Mais um. Mais um pra brincar com nós. Eita, cuzão. Que porra é essa? Qual é, Gilcinho? Tá fechado aí? Tô fodido aqui, negra. Te encurralaram? Me encurralaram. Já tá jogando em pare. Nós também, negra. Matei pelo menos um. Eita, porra. Vi uma merda ali embaixo. É isso aí, Gilcinho. Mata todo mundo. Deixa eu fazer 5K, então. Deixa eu matar ele. Que isso, hein, negra? 5K? Assim mesmo? 5K. Como assim 5K, se você tá matando 3? Isso. Burrice. Quem mata outro? Vou me matar. Hum, já tô vendo ele. 15. 15. Os inimigos estão me sentindo. Aqui não, porra. Aqui não. Qual foi? Porra, eu deitei ele. Depois que eu parei, falou. Lauro. Ah, o nosso separou. Ah, ninguém entrou mais pra gente zoar. Não. Hum, Powerful. Jesus, porra. Ela tá morta ali, ó. Eu atirando nela. Eu vi ela deitada de um jeito não muito... Convistente. É só não. Deixa eu ver se não tem ninguém ali, ó. Vai. Tem gente aqui. Tem gente aí? Qual é, negra? Para de dar choque em mim aí, porra. E aí, que sacuzão? Eu vi que foi você, tá, livajão? O que? Você tá louco? Eu vi que foi você, tá? Sala. Atividade inimiga. O que? Da onde? O cara quebrou a janelinha lá, negra. Tá botando a porta. Tá no banheiro ali, hein? Aí, entrou mais um pra trolar, hein? Só avisa, hein? Nossa, Lima. Que isso, hein? Que isso, tio. Desliga o hack, negra. Na esquerda tem. Embaixo. Ali. Ó, Frost, embaixo de tu. Tem uma Frost, embaixo de tu. Você ia cair, hein? Tô passando no cantinho, pô. Aí, vamos trolar, hein? Vamos trolar. No último segundo a gente pega a gente. Vamos trolar, vamos trolar, trolar. Trollagem ao vivo. Será que vai? Vai não, vai não. Vamos embora ver. É gringo, é gringo. É gringo. Será? Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Pegou. Vai, vai, vai. Ah, não deu. Não, não deu tempo, Zé. Caiu em cima da Valkyria na hora que eu fiquei. Nossa, na hora que eu ia apertar, Zé. Nem toda hora dá certo a trollagem. Você foi trollado pela sua própria. Eu fui trollado pela minha própria trollagem. É isso mesmo. Eu tô aqui, ó. Slash acabou de quebrar aqui. Vou pegar ele, ó. Eu acho. Você nem vai ver o senhor Felipe. Fudeu. Deixa eu correr daqui, nego. Nossa, nego. Eu ia tomar muito, hein? Slash quebrou de um lado e foi pro outro. E fez um Paranauê lá. Tem alguém aqui, hein? Junto com a Valkyrie. Ah, eu acertei você, viada. Nossa senhora, olha isso. Trollar, porra. Mais três segundos. Ah, sai. Vamos embora. Nossa, a trollagem dessa. Ah, mas também o mesmo não ia rolar, não. Tinha que ser um diferente. É, ué. Ih, tá esperando ter mais cozinha aqui. Te matou, barulho? Matou. As escadinhas. Aham, já matei ela. Já matei. Vai entrar? Vai entrar pertinho. Caralho, ajuda aí, pô. Ah, qual é? Que mentira essa porra, vai tomar no cu. Vou marcar, marcando. Tá ao vivo, tá ao vivo. Tô marcando, tá ao vivo. O Lima já tá de frente pra ele. Ô, Lima, quando ele for dar a cara, eu te aviso. Calma aí. Tá indo, Lima. Tá indo, Lima. Tá indo. Calma. Ah, filho da puta quebrou a câmera, zé. Nossa, Lima. Eu acho que ele recuou, filho. Ele vai ter que entrar, pô. Ô, Lima, fica naquela porta que ele vai entrar por lá. Boa. As costas, as costas aí, cuidado. As costas, Lima. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Ele já até recuou. Eu acho que ele piscou o Capica. Por isso que ele recuou. Ganhamos? É claro.